Sei que quero um abraço certo, como eu sou Sinto-te perto, onde eu vou, sim certo Largo o cuidado, deixo a dor Nesse deserto Mais, eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Mais, eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Fica perto Segue ao meu lado Meu amor Largo o passado O rancor, passo a passo Está tudo em aberto No interior Vem tudo certo Mais, eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Onde eu quero ir Não importa o lugar Sei que é nosso O que o tempo nos traz Sei que a alma e vem Vê que nada te tem Se hoje é tão pouco A minha será mais Eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Eu quero mais Eu quero mais Saber que há mais Poder ouvir alguém dizer que há mais Eu quero mais